Nesta terça-feira começa o governo Colbert Martins Filho. Curiosamente, Colbert Martins disputou a eleição para a Prefeitura três vezes, não chegou nem perto de ganhar. Depois a carreira política começou a entrar em decadência, porque ele já não vinha se elegendo nem para deputado federal. E após aquele episódio do Ministério do Turismo, em que foram presas várias pessoas, Colbert tinha um cargo lá e acabou sendo preso também numa operação da Polícia Federal, ele acabou perdendo a condição até de disputar a Prefeitura. Mas como manteve sempre um eleitorado fiel, e aí em 2012 fez aliança com o prefeito José Ronaldo, que trouxe Colbert para o lado dele, historicamente sempre ligado mais à esquerda, houve insatisfação de alguns dentro do grupo, mas isso garantiu a sobrevivência de Colbert. Quando foi para a eleição de 2016, todo mundo percebeu que, entrando agora como vice, e não mais botando um representante do partido como Luciano Ribeiro, que era um vice decorativo, como diria Michel Temer, agora com Colbert Martins como vice, todo mundo imaginava que ele poderia vir a assumir o mandato, como começa a acontecer a partir de hoje. Colbert terá mais da metade do mandato e, naturalmente, nessa condição, tem tudo para ser ele mesmo o candidato do grupo a prefeito em 2020. A condição dele é diferente da de Tarcísio Pimenta, porque Tarcísio Pimenta tinha sempre a sombra de José Ronaldo, a ameaça de José Ronaldo no sentido eleitoral mesmo. Em 2008, José Ronaldo não podia competir porque tinha sido reeleito, Tarcísio era o candidato dele, mas se tudo naufragasse no governo de Tarcísio, como naufragou, ele poderia, em 2012, se candidatar. E foi o que ocorreu. Agora, em 2020, José Ronaldo não pode ser candidato, portanto, alguém do grupo será candidato e, obviamente, essa missão deve recair sobre aquele que está no poder, que é o Colbert Martins Filho. Porém, para isso, ele vai ter que fazer um governo que seja, de fato, marcante. Um governo que seja reconhecido como de alguém que sabe o que fazer na administração do município. Colbert já teve cargos no executivo, mas cargos de secretário. É muito diferente de agora ser prefeito. E o teste começa a partir de hoje. Com certeza vai haver uma pressão por cargos, uma pressão de vereadores por ampliar seu espaço. Os vereadores querendo rearranjar as coisas e tentar arrancar do novo prefeito aquilo que eles não conseguiram arrancar do prefeito que sai. Entre tantas coisas da política que José Ronaldo manobra muito bem, uma delas é a relação com os vereadores, que não é algo fácil. Colbert Martins nunca foi vereador, por sinal. Ele, quando se elegeu pela primeira vez, foi para deputado estadual. E os vereadores de Feira de Santana hoje mal disfarçam alguns deles a ansiedade com a posse de um novo prefeito e a vontade, evidentemente, de, com esse prefeito que entra, ter mais espaço do que com aquele que sai. É claro que José Ronaldo, de alguma forma, contemplava a todos, mas cada um sempre quer mais. Nunca está satisfeito. Sempre olha para o vizinho e acha que precisava ter mais do que o vizinho. Acha que o vizinho está sendo beneficiado, privilegiado. E esse tipo de pressão, essa disputa interna por cargos, por espaço no governo, por comando da máquina, pode prejudicar bastante o governo se o prefeito não souber conduzir. Outro fator preponderante é o secretariado e os próprios ocupantes de cargos de confiança. Quem está aí na máquina da prefeitura é a gente que está aí desde 2001, quando José Ronaldo assumiu para o seu primeiro mandato. Sempre se fala que alguns estão cansados, viciados no cargo, etc, etc, mas fazer mudanças nisso exige uma sintonia fina. O Colbert Martins tem que dar a cara do governo Colbert Martins, mas ele não precisa, para isso, brigar e romper com José Ronaldo, como até muita gente defende. Mas, a princípio, não haveria razão nenhuma para fazer isso. Muito pelo contrário, só ia gerar discórdia. Agora, como fazer um novo governo com todos os personagens da história velhos, antigos? Não sei, você talvez não saiba também, e a resposta que vai ter que encontrar é o Colbert Martins. Se troca peças, se não troca, trocar seria natural. Mas, por conta desses arranjos políticos, às vezes, uma mexida dessas é difícil de fazer e, quando começam a ser feitas, acabam gerando instabilidade. Mas, para o cidadão, isso aí não vale nada, isso aí não importa. As pessoas querem uma cidade melhor. E, na hora de cobrar, elas cobram do prefeito, não cobram do secretário, não cobram do diretor de não sei o quê, de iluminação, do diretor de limpeza. Elas cobram do prefeito e cobram na urna, na hora de dar o voto. Tudo já estava dito antes, mas foi oficializado ontem. E o que foi oficializado não ajuda em nada a candidatura de José Ronaldo ao governo do Estado. Hoje, a gente pode dizer que José Ronaldo não é o candidato da oposição. Ele é o candidato do DEM. A oposição já tem três nomes na disputa. O PSDB oficializou mesmo que vai sair candidato a governador o João Galberto, deputado federal e ex-prefeito de Mato de São João, e que Jutaí Júnior será candidato ao Senado. E o MDB, que foi um dos fatores pelos quais a SEM Neto acabou desistindo, porque Lúcio Vieira Lima continuou lá no controle do partido, já anunciou também João Santana como seu candidato a governador. Como ninguém quer se juntar com o Geddel Vieira Lima, ele vai sozinho mesmo. Tanto é que o MDB tinha cinco deputados estaduais e agora simplesmente não tem nenhum. Os cinco deputados deixaram o partido. Mas o PMDB continua tendo tempo de televisão, continua tendo uma estrutura espalhada pelo Estado inteiro, continua tendo verba para fazer a campanha. Portanto, isso tudo está na mão, está sob o controle do Lúcio Vieira Lima. E claro que na sessão desta segunda-feira, o assunto José Ronaldo candidato dominou as conversas dos vereadores, os discursos dos vereadores. Todos reconhecendo a dificuldade desta eleição para o candidato do DEM, mas procurando demonstrar otimismo. Acredito muito, mas muito, muito, muito na vitória de José Ronaldo de Carvalho. Já vi em outros locais, já vi em outras campanhas, candidatos aí pontuando 3% nas pesquisas e chegar à eleição no primeiro turno como vitorioso. E não penso, senhores, que a candidatura de José Ronaldo não é uma candidatura forte, não é uma candidatura que veio para disputar pau a pau e ganhar a eleição. Nós vamos ter uma votação maciça e com certeza esse quadro que o governo está aí e já ganhou pode ser virado. E afinal, além do prefeito José Ronaldo, só saiu o secretário Sérgio Carneiro, que era do meio ambiente, para disputar a eleição para deputado federal. Sérgio Carneiro, inclusive, sonha com o apoio ostensivo decidido do novo prefeito Colbert Martins para que ele consiga chegar à eleição. Pablo Roberto, secretário de Prevenção à Violência, também tinha planos de sair candidato a deputado federal, desistiu. E na Câmara, Alberto Nery também desistiu. Nas andanças que eu tive durante o período de recesso, onde você vai conversar com as pessoas que você pede apoio, normalmente as pessoas só buscam dinheiro. E só buscam dinheiro. E eu não tenho dinheiro para construir esse tipo de acordo. Não faço parte de nenhuma quadrilha, não faço parte de nenhuma conexão. Então, por essa razão, eu não me sinto preparado no momento para disputar as eleições. Nessa eleição, os políticos estão provando do próprio veneno, no sentido de que foram eles que criaram esse sistema de comprar votos, de comprar cabos eleitorais, de dar dinheiro para que as pessoas votem. E agora, ficou todo mundo sem dinheiro para fazer a campanha, porque as fontes secaram, e os políticos, por isso que eu digo, estão provando do próprio veneno. Tomara que isso sirva, pelo menos, para depurar, que a gente consiga eleger um legislativo melhor. Revolução no legislativo não vai ter, não. Vai se eleger muita gente ruim. Mas, pelo menos, a gente podia aumentar a quantidade dos bons. Já vai ser uma boa ajuda. Bom, e por hoje, a gente vai ficando por aqui. Então, no programa de amanhã, a gente vai mostrar a posse do prefeito Colbert Martins na Câmara Municipal e a transmissão do cargo que ocorre depois na Prefeitura. Um abraço para você e até lá. Um abraço para você e até lá.